Bom dia a todos que curtem o canal, em especial as crianças que curtem lá o meu canal no YouTube Sandro Rufino, né? Todas as crianças, meus parabéns ao dia delas que é agora no próximo dia 12 de outubro, dia das crianças. Estou fazendo esse vídeo aqui mostrando alguns modelos de ônibus que aqui opera na capital alagoana, Maceió, né? Aqui nós temos um Marco Polo Torino 2007, modelo 2007, ano de fabricação 2011, a empresa Real Alagoas ainda na cor antiga, né? Cor padrão da Real Alagoas, montado no chassi Mercedes-Benz OF1722, também com chassis tipo escada rebitado, suspensão de molas semi-alíticas e amortecedores de dupla ação e barras estabilizadoras de série, também com acessibilidade para cadeirantes. Esse ônibus aqui, ele ainda tem a cor antiga, né? Padrão, montado no chassi Mercedes-Benz, motores da série 900, né? Chassis OF1722, gerenciamento eletrônico de combustível. Grande abraço a todos que curtiu o canal, os que estão chegando agora, os inscritos, não inscritos, a todos. Um grande abraço, em especial a todos os motoristas também, né? Rodoviários aqui. Grande abraço. Feliz dia das crianças. Compartilhem o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Estou filmando aqui porque o terminal hoje está lotado, né? E aí eu tive essa chance aqui de fazer o vídeo dessa forma aí. Um grande abraço a todos.